Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez galera pra perguntar E dessa vez aqui mais um videozinho Mais um pro nosso querido Jojo, né cara? Sim, cara, vamos continuar Que o cara tá encolhendo, né? Tá Tá, e o cara já não é muito alto Ele tá encolhendo, né cara? Então... Não favorece muito ele, né coitado? Uhum Mas galera, antes de ir, claro, vou pedir pra deixar aquele likezão Não deixar de se inscrever aqui embaixo Se você ainda não for inscrito Ativar o sininho e também quero deixar de se tornar um membro do canal Se tornar um membro do canal Você tem acesso a muito conteúdo bacana Já pronto, já que são mais de 400 vídeos do canal E tem acesso a muita coisa antecipada pra pro de hoje, né cara? Sim, pô Ele já falou aí, são os membros que mantêm o canal de pé Então se você puder se tornar um, vai ajudar demais Pessoal que já é membro, obrigado pela força Agradecer aí em especial ao Gabriel Muito obrigado pela força tremenda aí no canal E vamos prosseguir, né cara? Uhum Exato, rapaziada Como foi muito bem indicado Muito esse apoio incrível Que vocês não perdi mais nenhum Só temos a agradecer Vocês são muito fera Queria agradecer muito por dar esse apoio E cara, sim, sem mais erongas, mano Bora lá? Bora Tem uma na chinesinha Let's... Let's... Ah, vamos lá, mano Um Dois Três Vai Dois Dois Três Ele gosta da moça É, mano Eu... Tentando que alimentar os bichinhos ali, né velho Ele... Cara, eu acho que ele é o único stand da série que... Que os stand comem, né? É Então... Será que quando ele come, os stand se estão alimentados e vice-versa? Isso, mano É, porque o stand é você, né? Se o stand sofre dano, você sofre dano Então acho que é isso Tipo, ele não come Mas na verdade quem tá com fome é ele Só que ele dá pro stand comer e ele come pro stand, tá? Uhum E até agora, mano, o meu stand favorito foi o... É o do Mista, tá? É Esse aí é legal, o do avião Mas eu gosto do Mista Tá virando facão já, velho Tá, mano Faca aqui Uau, puxa o stand e arrebenta a porta no tiro, cara Então Então Não Pode ser a cobrar também Você sabe que não é que no Brasil que tem que cobrar? Aí, porra Ele fez isso desde o começo, né, velho? É Ele fez isso desde o começo Mano, eu escuto um sentimento tão pequeno assim O cara tá, tipo, mal pequeno com o seu telefone Tá Olha só, mano Dá um peteleão com a cara dele, mano Que ele vai desmaiar ou quebrar o pescoço e tu já Não, não, eu escuto um sentimento tão pequeno . 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 É, falou que com o stand dele Ele não seria seguido, né Deve ter um radar de avião Sei lá Uhum Tô gostando desse stand, mano É a hora que passa o terror, né Ele não vai contar depois É, então Pô, velho, muito massa Muito da hora, cara Você tem que soltar outra bombinha Será que tem mais? Não sei Ixi, os ratão, velho Ou ele vai pros ratos Ou ele Ou ele volta pro tamanho normal É, já morreu aí, mano Na verdade, do racer, né Então Só que se ele volta pro tamanho normal dele aí Ele morre, né Porque os ombros dele vão ficar contra as paredes Vai quebrar tudo Ah Ixi, flashback do Ai Do vilão Um Jojo Que nem vai aparecer mais Depois que morrer Desmaiar Só se ele não for morrer, né Parou Só se ele for igual o Ren da vida aí, né Com esse vilão, hein É, tá Mas acho que já tem muito Nossa, que jeito Que jeito de matar, velho Que jeito Tu tá entendendo, né O que vai acontecer, né O carro vai crescer dentro dele, tá ligado Tá ligado Caraca, achei um futebolzinho, hein Talvez deu isso pra gente Que vai rolar alguma coisa Com esse crescimento aí Talvez tu chegou uma coisa preparada já Tá ligado, vilão Ah, tá E pra gente não falar assim Nossa, mas do nada Deu já uma explicação, tá ligado Ah Nossa, tá matando a mina, velho Junt Ah Lógica Olha o que acabou de acontecer Eita, é o bobo da corde isso, viu Por que é bobo da corde? Você vê a roupa dele, hein Ih, mas, né Com sininhos, tudo Igual O bobo da corde Aí, ó Não tem muita cara, mano Olha lá Olha lá Isso daí vai mostrar um capo de outro lugar Tá ligado É Tá precisando desse flashback Que vai contar de um outro Ou tá com o grupo Tá ligado Uhum Olha lá Esse é um grupo que tá caçando Chefe, tá ligado Uhum Olha lá Esse é um grupo de assassinas Tá ligado Então Tá O chefe tá na caça dos caras já, mano Tá Então Sabe quem nunca seria caçado, mano Eu sei muito bem, cara Membros do canal, né É claro Com mais que vocês já prontos Quanto dos padrões exclusivas, né, cara Os caras dominariam qualquer máfia, velho Pô Não tem como Então Corvete, ó Os caras verem que eles não estão brincando, né, velho Que eles não estão brincando Que eles não estão mexendo Então Até o cara Que é o líder aí Tá suando, você viu Esse que se deu bem ainda Tô É porque O outro Eu quero ver quem que é esse chefe aí, mano Mano, é da hora Não sei se você viu os comentários do Ben Falando o nome de uns caras que é banda Eu não Mano, esse fim de semana eu não consegui ver os comentários É, então Depois eu vou ver A parte também, mano É umas paradas que eu nem conhecia Pô, mas Mano, você vê como a Passione é fudida, né, mano Os caras até largou mão Vai Olha os rapos Ah, é tipo igual o do coisa que era de calor Só que esse é diferente Olha lá o cenário que eu falei Mh-mh É só ele soltar a bomba, né? Ah, é Tá mais cansado o peso Olha lá Caramba Exatamente Nossa Enchei, ó Cara, ele se expandiu Exatamente Já acabou, mano Cara, esse cara tá durando, hein É o terceiro EP, hein É que atacou o flashback Mas deu pra entender Esse flashback, cara Na minha percepção Ele foi mais pra falar do chefe E das paradas Do que focar nesse personagem Tá ligado? Foi pra dizer do que eles são capazes Eu Não acho que esse cara vai continuar por muito tempo, né Mas vamos ver Sim, sim Verdade, mano Cara, e foi bem impactante Não sei se você for ver, mano Como o chefe trabalha lá A máfia lá, então É, eu gostei, mano Já me acostumei com essa temporada Tá ligado? Levaram quanto? Esse EP é qual? 9 ou 10? Hum Não sei se é o 9 ou 10 Mas Finalmente Eu já tô me acostumando Aí com a temporada Com os novos personagens Mas é isso, né, rapazes É aquele sumo de coração Deixa aqui o likezão E valeu Falou E valeu E valeu